Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. E então, neste vídeo venho-vos fazer um open box de uma encomenda que chegou da lojinha online Beleza Naturalis que é da Vanda Canavarro. Ela tem um canal de Youtube, eu vou-vos deixar o link aqui em baixo. E então, eu e a Vanda falámos uma com a outra e então decidimos criar uma parceria. E então, ela mandou-me assim alguns produtinhos para eu-vos mostrar qual é o conteúdo da loja e assim, a loja essencialmente vende produtos naturais, produtos biológicos. Então, veio assim neste pacote, mesmo nos correios e veio assim neste saquinho super bonito, achei um humor. E depois veio aqui todos os contactos da loja super amorosa e super bem cuidada. Estou a gostar muito desta aparência. Então, estou a desfazer aqui o laço. E então, vamos lá começar. Eu ainda não sei nada do que é que vem, nem sequer perguntei à minha mãe. E então, vou-vos começar por mostrar aqui três amostrinhas que vieram. Veio um creme hidratante Organic Rose Masterizer. É um creme antioxidante de dia para todos os tipos de pele assim como também pode ser utilizado nos olhos. Depois veio duas amostrinhas Ah não, um veio um creme de Eye & Lip Contour Smoothing Care Ou seja, tanto dá para os lábios como para os olhos. E depois veio um... Ah, e isto é da marca Nafa. Ok? É um creme da marca Nafa, que é uma marca também biológica. E depois veio também o Reconstructuring Care Que é também da mesma marca Nafa. Pronto. E então, depois veio assim tipo um rebussado assim, com alguns produtinhos lá dentro. E então, vou abrir aqui. E a Wanda apenas me mandou dois produtinhos acho que é o suficiente que é da marca Benecos que é uma... que isto diz Naturalicious Sahu Não sei. Isto deve ser uma marca de maquilhagem muito natural de produtos naturais e biológicos. Então, vou-vos mostrar primeiro o batom. É da Benecos. Eu nunca... Nós nunca experimentámos nada nenhum cosmético desta marca. E este é na cor Pink Rose. E então, é... Este tom... É tipo assim um rosa velho muito, muito bonito. Não sei se vocês estão a conseguir ver aqui por causa desta luz visto que a parede é laranja e assim pode buscar um bocadinho. Mas eu vou deixar fotografias no blog. Vou tentar fazer aqui uns fotos para ver como é que é a cor. A cor é muito bonita. É tipo assim um tom de lábios um pouquinho mais rosado. Vocês não estão a conseguir ver bem? Não. Mas depois passem pelo blog porque eu vou deixar lá fotos. E depois também da Benecos mandou uma Natural Mascara Maximo Volume e esta tem Vitamina E que é na cor Deep Black. Então, ela é assim. E eu vou então agora ver como é que é a escovinha. Eu não devia estar a abrir a máscara, mas... É uma máscara de volume normal. A escova é assim. E... A máscara... A máscara... A máscara cheira super bem. Isto aqui não é muito normal, mas... Cheira bem. Não serve se escrever o cheiro. É só um cheiro meio doce. Frutado. É mesmo muito bom. E então é isto, meninas. Foi isto que a banda me mandou. Este é um dos produtos que vocês podem encontrar. Se vocês quiserem ver o que é que a minha mãe encomendou da banda, basta deixarem aqui nos comentários que de certeza que nós iremos postar no blog ou assim. Portanto, fiquem atentas. Não se esqueçam de participar no sorteio que está a decorrer. Eu vou deixar também o link aqui em baixo. E não se esqueçam de visitar a lojinha online Beleza Naturalis que é da banda e o canal dela, não é verdade? Um grande beijinho a todos e espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau. Tchau.